E em Córrego Novo, onde o município, onde a prefeitura decretou estado de emergência, as chuvas também deixaram rastro de destruição. Pelo menos 13 famílias ficaram desabrigadas e outras 56 pessoas desalojadas. Os moradores ainda tentavam recuperar o que a enxurrada não levou. A inundação provocada pelas fortes chuvas deixaram rastros de destruição. Na entrada da cidade, parte do asfalto cedeu e apenas um lado da pista está liberado. O córrego que corta o município transbordou e a água inundou casas. Esta rua foi uma das mais prejudicadas. Em algumas moradias, a água chegou a quase dois metros de altura. Três pessoas ficaram feridas. Nesta quarta-feira, voltou a chover forte. Os moradores temem uma nova inundação. Maria Madalena mora com outras quatro pessoas nesta casa. Ela conta que foi tudo muito rápido e que só deu tempo de sair com a roupa do corpo. Quando a senhora estava aqui, a água atingiu aonde? Onde que a senhora estava? Estava batendo na minha cintura quando eu saí. Porque eu estava jogando uma roupa em cima da mesa, umas que aproveitou, estava em cima da mesa, mas o colchão, a água passou em cima da mesa, jogou o colchão no chão. Então, ainda rapei umas roupinhas para a menina mudar no outro dia. E eu vesti a roupa da minha cunhada. Perdeu muita coisa? Perdeu tudo. Minha compra que tinha feito, perdeu tudo. Eu não tenho nada. Nesta outra residência, a situação não foi diferente. Lucimar relata que perdeu roupas, parte dos móveis e alguns animais que estavam no quintal morreram afogados. A moradora disse que teve que sair às pressas para não morrer. É lama pura, é a cama, é guarda-roupa, é geladeira deitada. É só Deus na causa. Uma destruição, né? É, destrói tudo. Deus que me perdoa. Não destrói nós, graças a Deus. Que importante é a vida. Segundo a Defesa Civil, esta é a quarta vez em três anos que o município é atingido pelas fortes chuvas. O córrego que passa aqui atrás inundou no último sábado e atingiu mais de 100 moradias. Até o momento, 13 pessoas estão desabrigadas e outras 56 desalojadas. Neste local onde estou, dá para ver que as paredes e telhados desabaram. As famílias que perderam as moradias, segundo a Prefeitura, serão encaminhadas para o aluguel social. Jonathan e a família não têm condições de retornar para casa. Eles estão abrigados nesta escola municipal, junto com outras pessoas que perderam as moradias na inundação. Foi um prazo de dois minutos. Deu aquela enchente e lama e perdi, mas tem tudo aqui no carro novo. Não deu tempo de salvar nada? Nada, nada. Só tirar só as crianças. O resto, perdi tudo. Aí desde então você está aqui na escola recebendo a ajuda? É, desde sábado, com apoio aqui da Prefeitura de Corro Novo. Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva já é superior a 130 milímetros. O suficiente para deixar um rastro de destruição na localidade. Sobre as famílias desabrigadas, o órgão informou que elas receberão a ajuda do município. Nesse momento o município providencia moradias sociais, alugueis sociais, para essas pessoas, o que já vem sendo feito. Esse levantamento de residências para o direcionamento dessas famílias, para essas casas que serão alugadas. A Prefeitura da cidade decretou situação de emergência por causa da chuva e aguarda recursos do governo federal para recuperação de pontes e vias públicas destruídas pela inundação. Se caso a gente receber esse recurso, tem a recuperação de pontes, a gente vê mais a questão da estrutura do município, da infraestrutura do município. Seriam verbas usadas para recuperação de algum equipamento? Isso, sim. Os prédios, pontes, como eu já disse, pontes, estradas, movimentação de ruas. A estrada de acesso a Bom Jesus do Galho está em má situação por causa das fortes chuvas. A Prefeitura do município também decretou situação de emergência. Várias famílias perderam praticamente tudo na inundação. Um morador foi arrastado na enxurrada e morreu. 37 idosos de um asilo ficaram desalojados e necessitam de ajuda. As doações de alimentos, roupas, fraldas, água mineral e leite podem ser entregues na Igreja de Bom Jesus do Galho, no caso deste município. Já em Córrego Novo, as doações podem ser levadas para a Escola Municipal Borges da Costa. Eu volto com você, Nico. Muito obrigado, Gisele. Obrigado pela informação aí, falando de NAC e também por sua brilhante cobertura, sua e do Rodney, lá em Córrego Novo. Muito obrigado mesmo por trazer a informação aqui para a nossa audiência. Nossa audiência que tem essa natureza do brasileiro de se condoer, de ser solidária, que as pessoas possam ajudar e contribuir com doações de alimentos, de roupas. Mas material de limpeza também, né, Gisele? Sempre precisa muito, né, para fazer esse trabalho de limpeza após essa destruição. Muito obrigado, viu, Gisele? Daqui a pouquinho você está de volta com o DG. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira. As doações de alimentos, roupas, água mineral, fraldas e leite. Gisele acabou de dizer aqui, né, estou só reforçando isso aqui. Podem ser entregues na Igreja de Bom Jesus do Galho, né? Já em Córrego Novo, as doações podem ser encaminhadas para a Escola Municipal Borges da Costa. A Gisele falou bem sobre isso, estou só frisando aqui, tá?